lá no hospital dele, lá no país tal, né, e nível B tem estudos experimentais observacionais com menos consistência e nível A com mais consistência. E para vocês entenderem, porque a gente vai falar isso durante a aula, em alguns artigos, a aula é basicamente baseada em artigos, coloquei aí algumas coisas, né, então são as fases de pesquisa clínica, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, onde na fase 1 você vê indivíduos voluntários, sadios e estáveis, na fase 2 você testa medicação em população-alvo, na fase 3 você faz estudos randomizados multicêntricos, onde você mistura as pessoas, né, mas você escolhe os indivíduos, e na fase 4 são o que a gente diz que são os estudos de vida real. Você coloca a medicação no mercado, no caso de uma nova medicação, e vê os efeitos dela na população em geral. E isso acontece com algumas medicações depois, ou vacinas são retiradas do mercado, porque os estudos de fase 4, quando vão para a vida real, não demonstram eficácia, ou demonstram efeitos colaterais graves, e isso é suspensa e é retirado. Então, continuando nas fases da pesquisa, estudos de fase 1 são um número pequeno, de 20 a 100 pessoas, fase 2, algumas centenas, fase 3, alguns milhares de pacientes, e fase 4 são estudos que demoram alguns anos, né, são milhares de pacientes, geralmente são estudos multicêntricos em vários países, para poder avaliar a eficácia, né, de um produto. Aqui, sobre o nível de evidência dos estudos, né, os estudos com melhor evidência são as meta-análises, e as revisões científicas, né, as revisões sistemáticas, e delas saem os guidelines, né, clínicos, que a gente utiliza para basear a prática clínica. A gente tem os estudos observacionais, e a gente tem os estudos de caso controle, né, narrativas, experiências, e estudos de animais em laboratório. Então, chegando no COVID mesmo, é a população, quem é a população mais acometida no COVID, né? Pacientes, aqui é um perfil dos pacientes americanos, né, mas que se parece com da maioria dos pacientes, né, de vários países, inclusive do Brasil. Então, a gente tem predomínio de asma, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares. Agora, o que ganha disparado? Hipertensão, obesidade, doenças metabólicas, tá? A gente tem visto um número grande também, doenças metabólicas aqui, entra diabetes, tá? Então, doença cardiovascular, hipertensão, doenças metabólicas, no adulto, que é o azul, eles têm um recorde, né, de acometimento de pacientes, isso a gente observa também na prática clínica. A maioria, além de idosos, mas não temos só idosos, são pessoas obesas, hipertensas, diabéticas, com alguma condição, né, de distúrbio metabólico. A gente tem outras doenças, mas o acometimento em percentual é bem menor. Na população pediátrica, a gente já vê um outro perfil. Nessa aula, nós não vamos discutir COVID em pediatria, até porque já teve aula da professora Fabrícia. Na gestação, a gente pode falar alguma coisa, mas também não é o objetivo. Aqui, com relação à idade, né, as hospitalizações ocorrem principalmente em pessoas acima de 50 anos, mas, predominantemente, em pessoas acima de 65 anos. A gente não tem visto muitos casos em pessoas jovens. E aí, inclusive, isso é um problema, porque os jovens têm menosprezado a incidência da doença e têm contribuído para disseminar, né, para aumentar a contaminação, inclusive de pessoas idosas. E a gente tem recebido casos de pessoas idosas acamadas de 100 anos que ficam em casa e estão com COVID, porque alguém saiu para a rua e não se cuidou e trouxe para dentro de casa. É pacientes com câncer acamados que também não saem de casa, mas as pessoas transitam e estão trazendo a doença para dentro de casa. Porém, predominantemente, a internação é de pessoas mais idosas. Isso não quer dizer que jovens não adoeçam, jovens não tenham sintomas, jovens não compliquem, jovens não vão a óbito. Mesmo jovens sem fatores de risco. Claro que a porcentagem é menor, como eu disse, mas não quer dizer que isso não aconteça. Para nós entendermos o que a gente vai discutir no decorrer da aula, é importante a gente entender as fases de evolução da doença, onde a gente tem a fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é a fase de resposta viral, onde acontece nos primeiros dias, no início da infecção. A fase 2, eu já tenho acometimento pulmonar, e onde eu tenho a fase 2A e 2B. Na fase 1, eu tenho sintomas leves, como febre, mal-estase, as dores de cabeça, diarreia, uma tosse seca, com exames normais ou com alterações leves ou discretas. E lá na frente, eu coloquei os tratamentos de acordo com as fases da doença, e aí vocês vão ver que é importante a gente entender as fases. Na fase pulmonar, eu posso ter sinais de hipóxia, de hipoxemia, com redução da saturação de oxigênio, e eu tenho acometimento pulmonar. Na fase 1, eu tenho uma alta carga viral, e eu tenho baixa ativação da resposta imunológica. À medida que a infecção caminha para a fase 2, eu vou tendo ativação da resposta imunológica, com redução do volume de vírus no organismo. E na fase 3, é o estado de inflamação, onde eu tenho a tempestade, chamada tempestade de citocinas, que é o que leva muitos pacientes a óbito, leva a sara, a choque sétil, a falência cardíaca, e coma, muitos pacientes morrem porque chegam na fase 3. Todos os pacientes vão fazer as três fases? Não. A gente sabe que depende muito da resposta imunológica, e existe aí um gatilho, uma lacuna, que a ciência ainda não conseguiu responder, é o que faz o paciente evoluir, o que não faz o paciente evoluir, o que faz uma pessoa complicar, e por que a outra não complica, por que uma pessoa chega na fase 3 e outra chega na fase 1 ou na fase 2. Isso, infelizmente, a gente ainda não sabe responder. Sabemos que existem fatores de risco, como eu já falei, mas a gente não sabe responder por quê, se tem algum marcador, alguma proteína, alguma substância, alguma coisa que leva isso a acontecer. Ah, mas a gente sabe que a reversão do quadro imunológico na fase 3, na tempestade citocina, ela é mais difícil, ela é mais complicada. Então, aqui nessa outra tabela, eu tenho aqui, então, o PCR, né, que a carga viral, ela vai caindo no decorrer dos dias, os anticorpos vão aumentando, a gente vai já falar de anticorpos. A doença, ela é contagiosa, por isso, nos primeiros dias de evolução, principalmente na fase sintomática, com o decorrer dos dias, o paciente deixa de eliminar vírus, ou vírus viáveis, e aí, a média é de 10 dias, 10 a 14 dias, mas a média é de 10 dias, porém, ela pode se prolongar, essa fase de contaminação, de disseminação viral, a depender da evolução clínica. Pacientes com sintomas mais graves, demoram mais a eliminar o vírus. e pacientes com sintomas menos graves, né, eliminam os vírus mais rápido. A média de morte, de dias de evolução, os pacientes, eles tendem a piorar entre o 7 e o 10º dia, alguns pioram antes, outros pioram depois, mas é uma média, e geralmente, chegam, uma média de, chegam a óbito, em média com 21 dias, mais ou menos, há 28 dias, o paciente está chegando a óbito, os que vão falecer. Então, o predomínio de sintomas do coronavírus, isso aqui, são dados, né, mundiais, então, eu tenho o predomínio de febre, tosse seca, fadiga, tosse produtiva, dispineia, dor muscular, coriza, dor de cabeça, dor de cabeça, chiado, náusea, vômito, congestão nasal e diarreia, porém, isso não é um, não é uma fórmula matemática, a gente tem pacientes que, às vezes, evoluem só com dor muscular, lombar, dor de cabeça, e não tem febre, tem vários casos de pacientes que não tem febre, alguns, a fadiga é mais importante, muitos têm tosse seca, não vão fazer tosse produtiva, então, esses sintomas, eles variam muito. as síndromes clínicas associadas ao COVID, então, eu tenho sintomas não respiratórios, quando eu tenho sintomas leves, sintomas não respiratórios, como gastrointestinais, ou neurológicos, podem surgir antes da febre e dos sintomas, né? Então, eu tenho anosmia, agiosia, que é a falta de gosto, dor de cabeça, posso ter febre ou não, fadiga, tosse seco produtiva, anorexia, mialgia, astenia, dor de garganta, congestão nasal ou cefaleia, sem sinais de desidratação, dispneia, sepsia, disfunção de órgãos, né? Alguns relatos de diarreia, principalmente em crianças, idosos e imunodeprimidos, podem ter sintomas atípicos, pois podem não ter sinais de desidratação, febre ou dificuldade de respirar. E essa, inclusive, é uma dificuldade de observar a evolução em pacientes acamados, em crianças, nessa população, porque eu não sei quando, às vezes, eles têm dificuldade de relatar. Posso ter pneumonia sem complicações, quando eu estou infecção do trato inferior, sem sinais de gravidade, pneumonia viral, tá? Criança sem pneumonia grave, tem tosse ou dificuldade de respirar, com respiração rápida, que são as frequências respiratórias. Posso evoluir com pneumonia grave? Ah, quando é adolescente ou adulto, a frequência respiratória é maior que 30, síndrome da angústia respiratória, SARA, com saturação menor que 93%, tem literaturas que falam 94 ou 95, depende do que o hospital ou a instituição assume cianose e disfunção orgânica. A criança pode ter tosse, dispinésse, cianose central, síndrome da angústia respiratória, sinais de pneumonia com sinais de alerta, letargia, convulsões, recuso alimentar ou de ingestão de líquidos. A evolução da pneumonia grave é a SARA ou SIRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave. Eu posso ter início agravamento dos sintomas respiratórios até uma semana do aparecimento da doença, pode apresentar alterações radiológicas, edema pulmonar não explicado por insuficiência cardíaca ou hiperhidratação. Tempo médio de evolução, de 8 a D8 a D12, ou D7 a D10, é uma média. SEPSE, saiu daqui do lugar, mas a SEPSE é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica com disfunção orgânica na presença de infecção presumida ou confirmada, com alteração de nível de consciência, oligura, taque ou dispineia, baixa saturação de oxigênio, taque cardíaca, pulso DEB, extremidades frias, coagulopatia, trombocitopenia, acidose, elevação do lactato sérico ou da bilirrubina. E o choque séptico, eu tenho SEPSE acompanhada de hipotensão, quando tiver que fazer recitação volêmica, eu tenho que manter PAM acima de 65. Então, quem é o paciente que pode complicar? Grávidas em qualquer idade gestacional, huéperas, até duas semanas após o parto, incluindo a quem teve aborto, adultos maior que 60 anos, criança menor que 5 anos, sendo que menores de 2 anos o risco é maior, e menor de 6 meses o risco aumenta. População indígena, aldeada ou com dificuldade de acesso, a gente teve um surto de covid aqui numa aldeia, aqui perto na, acho que em Sitio Novo, com mais de, agora eu não lembro se eram 15 ou 18 pessoas contaminadas, indivíduos menores de 19 anos e os prolongados já é esse, indivíduos com pneumopatia, tuberculose, porque eu posso ter reativação e já tem as complicações da tuberculose, cardiovasculopatias, nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, transtornos neurológicos e do desenvolvimento, imunossupressão associada a medicamentos, neoplasia, HIV, AIDS e obesidade, principalmente pacientes com IMC acima de 40. Isso aqui é o fluxograma do Einstein, vários hospitais têm seus fluxogramas prontos, mas esse eu achei bem prático, didático, alguns alteram pouca coisa, mas basicamente é isso. Então, se o paciente tem sintoma respiratório infeccioso agudo, com ou sem febre, eu vou observar a saturação dele. Então, a grande questão é a saturação, além dos outros sinais que eu já falei, mas a saturação é um grande marcador. Se a saturação está boa, eu vou olhar a frequência respiratória. Se a saturação está boa e a frequência respiratória está boa, se ela está menor, não está maior que 93, está menor, eu vou internar, pedir tomografia, pedir os exames de laboratório, iniciar oxigênio e definir se ele vai para a UTI ou não. Se a saturação cair menor que 93. Se a saturação estiver maior que 93, eu vou olhar a frequência respiratória. Se a frequência respiratória estiver menor que 24, eu vou dar alta co-orientações, coletar os exames, orientar exalamento domiciliar, 14 dias, não preciso usar corticoesteroide, e grupos de risco, como grávidas, eu posso iniciar o Zetamivir, pensando no diagnóstico diferencial por influência. Então, eu tenho saturação maior que 93, mas a frequência está maior que 24, ou tem alteração de ausculta, eu vou avaliar o paciente como é que ele está, a parte clínica, se ele tem disfunção orgânica. Se ele tem alguma alteração clínica, depressão, glicemia, qualquer coisa assim, eu vou internar e seguir nesse mesmo processo. Se ele não tem, se está tudo bem, eu vou fazer tomografia de tórax, coletar os exames, a gente vai já falar de exames e avaliar. Se tiver tomografia com opacidade menor que 50%, a gente só acompanha. Se tiver com mais de 50%, provavelmente eu vou precisar internar, porque esse paciente deve evoluir nos próximos dias ou nas próximas horas. Se tiver alteração compatível com pneumonia, nós vamos falar de antibiótico daqui a pouco, a gente pode iniciar antibiótico, mas antibiótico não é para todo mundo. Antibiótico é para quem tem alteração compatível. E o que virou no COVID foi receita de bolo. Quais são os sinais de complicação, de agravamento? Frequência maior que 100, cardíaca, frequência respiratória maior que 22 ou 24, PA sistólica menor que 100, saturação menor que 95, enchimento capilar maior que 2 segundos, redução do volume urinário, glasgo de quim menor que 15, ou sonolência, dispiné, tecpiné, alteração da ausculta pulmonar, cianose, tontura, confusão mental, agitação psicomotora ou torpor, sinais de choque, oligúria, insuficiência respiratória, diminuição da movimentação afetada, no caso das gestantes. O que eu peço na internação? Para internação, isso não é para paciente ambulatorial. Hemograma, ureca, creatinina, TJ, TGP, bilirrubinas, proteínas totais, DHL, lactato sérico, PCR, dedímero, ferritina, coagulograma, gasometria arterial, venosa, central, sódio, potássio, CPK, CKMB, troponina. Posso pedir isso tudo para paciente ambulatorial? Pode, não está errado. Alguns exames têm uma dificuldade maior, para chegar ao resultado, principalmente se for SUS, e aí você vai depender de onde o paciente está, se o paciente é SUS, se o paciente é particular, porque a gente tem essa questão da logística do laboratório. No paciente SUS, eu vou priorizar o quê? Hemograma, eu vou riscar aqui. Função renal, função hepática, DHL, PCR, coagulograma, e se tiver com alteração de frequência expiratória ou saturação baixa, esometria. Basicamente isso aqui. Posso pedir mais? Pode. mas aí você vai ver de acordo com a estrutura do seu hospital, do posto que você está atendendo, que você vai pedir. Outros exames complementares. Eletrocardiograma, se tiver dor torácica ou cardiopatia, tomografia de tórax, se tiver casos moderados ou graves, os sinais de complicação. Se tiver suspeita de TEP, tenho que fazer angiotomografia, tomografia comum, eu não consigo dar o diagnóstico de TEP. A tomografia, ela não confirma nem descarta COVID. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque tomografia, ela é um auxiliar no manejo clínico do COVID. Então, caso suspeito com TC normal, não quer dizer que não vai evoluir, que não tem nada, ou que não é COVID, né? E ao contrário também, TC alterada também não quer dizer que vai evoluir, que vai complicar. Então, a gente observa aí a evolução clínica. Nem todo COVID vai alterar TC, tá? Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade diagnóstica, eu vou já falar dos exames para vocês. E nessa questão dos exames, as sorologias e o teste rápido, eles demoram para ficar prontos. Então, o que que às vezes acontece? A gente tem clínica, tem sintoma, mas fez a sorologia, o teste rápido é negativo, e fez a TC e deu normal. Quer dizer que não tem COVID? Não. Não quer dizer que não tem COVID. Pode ter COVID, sim. A questão é que não alterou a tomografia, e às vezes nem vai alterar, ou não deu tempo de alterar, se for muito no início, e o exame não foi o mais indicado para aquela etapa da evolução da doença, tá? Então, aqui, para vocês falando de exames já, eu tenho as semanas de evolução da doença. Antes de eu ter sintomas, eu não sei a partir de quantos dias, não se sabe ainda, a doença é contagiosa, tá? E a questão dos exames também, ela é obscura, mas depois, do início dos sintomas, quais são os exames prioritários que eu faço? PCR aqui, PCR positivo, principalmente nas primeiras duas semanas. Eu já vou ter níveis de anticorpos, tá? IgG e IgM, a partir da terceira semana, ou quarta semana, em alguns casos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, o que está acontecendo? Às vezes, a pessoa tem sintoma de Covid, aí vai lá no laboratório, paga o exame, ou teste rápido, faz, dá negativo, e diz que não é. Às vezes, não deu tempo de ficar positivo. Tá? Então, lá para a terceira, quarta semana, porque eu preciso ter níveis, que o exame seja capaz de detectar. Nas primeiras duas semanas, o exame ideal é o PCR. Ah, e eu quero saber, porque lá, estou com um mês, que teve Covid, fez o IgM, e deu positivo. Pode ser que ainda esteja. porque essa curva aqui, ela não é, é, uma curva que ela acaba, de um dia para o outro. Esses níveis, eles vão decaindo, no decorrer das semanas. Então, pode ser que ainda esteja, com o IgM positivo. Quer dizer que a pessoa, está eliminando, está transmitindo doença? Não necessariamente. Principalmente, se ela tiver já, assintomática, ela ainda não está, mais transmitindo doença. O que eu tenho, são anticorpos, circulando. Ah, e se for acompanhando a titulação, a gente vai ver, que esses títulos, eles vão caindo, no decorrer das semanas. Então, eu tenho, é, isso aqui, essa tabela aqui, é do laboratório Fleury, que é um dos laboratórios, de referência nacional, tá? Então, alguma, esses parâmetros, são do laboratório Fleury. Teste molecular, o RT-PCR. ele vai detectar o vírus. Eu faço principalmente, por suave de naso faringe, oro faringe, mas posso fazer por aspirar, traquear e lavado branco alveolar. A sensibilidade depende, e ela varia, varia com a coleta, se foi adequada, o transporte, se foi, e a conservação. Por que que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, na nossa cidade, não se faz PCR aqui. O PCR é feito em São Paulo, Curitiba, São Luís. Então, de acordo com o que vai ser esse transporte, essa coleta, eu posso ter um falso negativo. Ah, então, isso influencia o resultado do exame. Ah, é... é um exame que ele não é tão barato, né? Ele custa aí, está custando a média, acho que de 500 a 700 reais, mas para detecção precoce inicial, principalmente nas primeiras duas semanas, é o exame ideal. A sensibilidade dele, ela gira em torno de 70%. Eu tenho alguns tipos de sorologias, como sorologia de GG e GM, detecção de IGA, que não temos aqui, tá? Imperatriz, e o teste rápido. E GG e GM é pela técnica de quimio-luminescência, a sensibilidade varia de 70% a 60% em média, tá? Ele é mais específico. Tempo ideal para coleta, a partir do 15º dia do início dos sintomas. IGA também, 10º, 15º dia, todos. Teste rápido. O que que eu vou falar do teste rápido? Essa tabela aqui é do Laboratório Fleurice, que não condiz com a nossa realidade. Esses testes que nós temos aqui, que são principalmente de ponta de dedo, né? Que tira o sangue na ponta do dedo, que está fazendo, inclusive nas farmácias. Eu tenho uma sensibilidade em torno de 50% ou menos. Então, teste rápido. Às vezes, ah, eu fiz dois testes rápidos e o negativo. Não quer dizer que não tenha doença. Inclusive, já acompanhei alguns casos. O paciente com dois testes rápidos e negativos, faz o PCR e dá positivo. Então, teste rápido, pelo manual da OMS, ele não serve para diagnóstico, diagnóstico, porque ele demora para positivar. Serviria mais para uma triagem sorológica, tá? Para o inquérito, saber quem já teve, quem não teve. Tem baixa sensibilidade, pode dar reação cruzada com outras infecções por outros coronavírus e demora, né? Para positivar. Nem sempre dá positivo. Então, ele não é um bom teste para diagnóstico de doença, para fechar diagnóstico. Interpretação dos resultados, né? Então, se eu tenho PCR negativo e o paciente estiver sintomático, eu tenho infecção ativa ou recente. Se eu tenho PCR positivo, IgA e IgM positivo, paciente estiver sintomático, eu também tenho infecção ativa ou recente. Se eu tiver PCR, todos os marcadores positivos, infecção recente, já com produção de IgG. Se eu tiver só IgG positivo, eu tive um contato prévio, mas não sei quando, se adoeceu ou não. Se eu tenho os outros marcadores positivos com PCR negativo, provavelmente eu já passei da fase de infecção, já estou na fase de recuperação do COVID. Exames complementares, né? Então, a gente já falou, em alguns casos, principalmente em crianças, a gente, o ideal é fazer painel molecular de patógenos respiratórios para diagnóstico diferencial, bebês, lactantes, porque eu tenho alta circulação de vírus respiratórios nessa época, tá? Com agulograma, radiologia, a gente já falou, e se o paciente estiver em séptico, choque séptico, hemocultura. Aqui, a evolução da tomografia, tá? Acometimento inicial, menos que 10%, aqui, então, 25%, 50% e 75% já com consolidação. Tá? Então, a evolução da tomografia do COVID. Quais são os testes de laboratórios que falam, que podem me ajudar a ver sinal de gravidade no paciente? Eu tenho, principalmente, relacionado com casos graves, linfopenia, neutrófilos aumentados, plaquetopenia, anemia, PCR alto, maior que 49, D-dímero alto, é fator prognóstico, quanto maior o D-dímero, pior, mais grave é, D-HL alto, alteração de transaminases, procalcitonina e a creatinina. Não quer dizer que o paciente grave não tenha procalcitonina e creatinina aumentada, mas não foi visto que tem uma relação direta desses valores aumentados com pacientes graves. porém, são achados típicos de infecções virais graves e não são exclusivos do COVID. Então, essa é a ressalva. Agora, nós vamos passar para a parte de tratamento. Lá na frente, eu volto a falar de manejo clínico, depois que a gente falar das drogas. Eu tenho os potenciais alvos dos antivirais. Então, eu tenho atualmente vários antivirais em estudo, alguns com maior potencial do que outros, com os potenciais alvos. Então, alguns são o alvo é o RNA na transcrição, outros são inibidores de endocitose, inibidores de esocitose, alguns alteram a função do coronavírus. Eu tenho também aqui os alvos imunomoduladores, onde eu tenho os anticorpos, no plasma de convalescentes, a inibição da interleucina 6 com tocilizumab, o inibidor da JAC, da Janusquinaz da JAC, que é o Bacitinib, a estimulação imune com o intérferon e os corticoides atuando nessa modulação também. Nós utilizamos, eu utilizei para essa aula, tá, o guideline americano, tá, então, ela é toda praticamente baseada no guideline americano, e a gente vai explicar o porquê de cada medicação para que vocês consigam ter um raciocínio crítico. O objetivo não foi só chegar aqui e falar assim, ó, a gente trata COVID assim, com corticoide, não sei o quê. Eu queria que vocês entendessem o porquê de cada medicação e o porquê que ela está sendo recomendada ou não, porque eu acho que esse é o objetivo, é você entender e saber justificar, porque o paciente, ele chega para a gente no consultório, e diz, ó, doutora, eu já fiz o esquema de tratamento e não deu certo, eu estou tratando igual eu já atendi, ah, ontem, ah, eu estou usando já, eu estou no quinto dia de cloroquina e vai no consultório. Então, você tem que entender o porquê de cada medicação e o porquê de que algumas são promissoras e outras não, ah, esse estudo, né, esse guideline, ele não recomendou, não considerou série nem relato de casos, para incluir nas evidências, ele é no formato pico, em epidemiologia, a gente tem alguns padrões de construção de guidelines, tá, esse é um dos modelos, onde ele valia qual foi a população estudada, o tipo de intervenção, se houve grupo de comparação e os desfechos. Então, foi considerada mortalidade, desenvolvimento de série, com necessidade ou não de ventilação, melhora clínica e eventos adversos graves, principalmente. Tá, e, é, só mostrando aqui, no, quem tiver a curiosidade, é bem interessante, porque ele explica, porque ele escolheu cada artigo, e acho que isso é o mais interessante, porque já saiu um monte de revisão sistemática e meta-análise, mas que não é bem feita. E, nesse caso, ele, ele, ele colocou por que que a recomendação é fraca, por que a recomendação é forte, né, os determinantes da recomendação da força, né, então, a qualidade da evidência, o balanço entre os benefícios e os danos, né, e a carga, né, o que isso custa, né, o custo realmente financeiro, e os valores e as preferências também de indicação médica e de paciente. Então, foram avaliados vários itens, isso aqui também eu coloquei só para vocês verem como que ele viu, então, ele viu cada um desses itens, se tem risco de viés, o design do estudo, se a imprecisão, se tem consideração, número de pacientes, efeitos relativos e absolutos, e aí, lá na frente, ele classifica, então, é bem interessante do ponto de vista também da parte epidemiológica. Então, vamos começar com os tratamentos. Eu tenho os tratamentos de fase pulmonar, onde, que já é a segunda fase, só lembrando, na primeira fase não tem indicação de tratamento, eu tenho febre, consolidações pulmonares bilaterais ou hipoxemia, geralmente, eu preciso de hospitalização. O que que eu tenho de tratamentos? Hidroxicloroquina e quadistromicina, Rendenzivir, Lopinavir, Ritonavir, e essa seria a fase de eu fazer antivirais. Então, no caso do COVID, não é também só sair medicando, eu tenho que saber que fase que é e qual medicação é ideal em cada fase. Então, a recomendação da cloroquina, hidroxicloroquina, mais ou menos, azitromicina, ele fala que só recomenda o uso no contexto de clinical trial, no contexto de pesquisa. E também a associação, sugere contra a associação hidroxicloroquina, mais azitromicina, fora do contexto de clinical trial. e o que que está acontecendo? Os pacientes não conseguem comprar hidroxicloroquina e têm usado azitromicina e a rodo à torta e à direita sem pensar nas consequências do uso. A hidroxicloroquina é um fármaco conhecido no tratamento de malária e de doenças autoimunes, teria atividade contra as citocinas IL-1 e IL-6. O interesse foi despertado com esses dois estudos publicados, tá? Onde eles viam a eficácia desses da medicação nesses estudos, inclusive esse primeiro estudo é um estudo aberto, né? Não randomizado, então ele não é, não tem tão boa evidência científica e esse clinical trial aqui também o N é pequeno e também ele não é randomizado, então não tem uma força científica, né? Do ponto de vista de eficácia muito boa. E aí, recentemente, dia 5 de junho, praticamente 30 dias, quase 30 dias, foi publicado o braço do estudo Recover. E Recover é um grande estudo que está sendo feito em vários países, onde, com vários braços, onde ele tem visto algumas coisas, ele viu sobre o corticoide, a gente vai já falar dele, e o Recover, que ele é um estudo randomizado, controlado, né? Com um número grande de pacientes, né? E ele não viu o benefício da hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados, e eles decidiram parar o estudo devido aos riscos de efeitos colaterais. porque o COVID ele faz, a gente não comentou muito, mas o COVID ele faz alterações cardíacas, ele pode fazer miocardite, e alterações de distúrbios de condução. E a cloroquina, por si só, ela já pode induzir isso, então você teria um sinal da doença complicado por uma medicação. E eles utilizaram a hidroxicloroquina quando, e eles viram que não teve significante efeito, né? No endpoint primário com 28 dias de mortalidade, né? Então, né? Contraindicam o uso da hidroxicloroquina. Esse outro estudo saiu agora tem alguns dias, que também não viu evidência como da hidroxicloroquina realizando um clearance antiviral. porque o que a gente tem que entender é que o coronavírus é um vírus, né? O nome já fala. Então, o que que essas medicações fariam? Eu mostrei vários alvos possíveis, né? Das medicações, porque o que que eu quero mostrar com isso? Que tem que ver o que que você quer de efeito com isso. É a cura? É a redução da evolução da doença, da progressão para casos graves? Quando que eu tenho que iniciar? Eu vou iniciar precoce para todo mundo? Eu vou iniciar? Não, precoce eu não posso, eu tenho que esperar o paciente complicar para iniciar? Então, tem as fases de evolução da doença e eu tenho que ver o que que eu quero com cada medicação, né? Igual aqui no caso. Vários estudos têm falado contra. Os Estados Unidos proibiram o uso de hidroxicloroquina na prática clínica, o FDA, no caso, o Silvio Ibanez e o Einstein, eles proibiram a prescrição dentro dos hospitais de hidroxicloroquina para tratamento de COVID, tá? Ou do esquema hidroxicloroquina e azitromicina. A Sociedade Brasileira de Infectologia também falou contra esse uso dessas medicações baseadas nas evidências que a gente tem atualmente. Pode ser que daqui a alguns meses ou anos a gente venha a utilizar, mas por enquanto nós não temos segurança de uso. Lopinavir e Ritonavir também ele só recomenda num contexto de clinical trial, tá? Começaram a pensar no Lopinavir e Ritonavir porque ele teria um efeito para MERS, MERS é o coronavírus do Oriente Médio, ter um estudo em primatas não humanos, né? Como eu disse, é um estudo de baixa relevância, né? Do ponto de vista científico e seria um possível tratamento. Só que aí estudos que já saíram posteriores não revelaram vantagem estatisticamente significante no uso de Ritonavir e Ritonavir. A outra droga que eu tenho que é no meu ponto de vista, essa opinião pessoal, é a mais promissora de todas e eu rezo, espero que ela chegue logo ao Brasil, é o uso do Rendezivir, o Rendezivir, o IDSA sugere em pacientes hospitalizados com COVID grave, ele sugere o uso, tá, dessa medicação, ele tem, aparenta ter benefício em pacientes que estão precisando de suporte de oxigênio. e aí eles estão vendo agora a questão do uso se é 10 dias ou 5 dias de uso, estão na questão das doses, mas eu espero que essa medicação chegue porque de todas é que tem demonstrado melhores benefícios. Então, ele é considerado porque ele tem atividade in vitro contra infecções por vírus de RNA como MERS, SARS, COVID-1 e COVID-2 que é o coronavírus. Mecanismo de ação, ele causa transcrição prematura do RNA e com isso o vírus ele não consegue fazer a transcrição completa e ele não consegue se reproduzir e ele teria efeito, portanto, realmente reduzindo a carga viral, então seria realmente um antiviral. Esse estudo é um estudo que foi publicado no The Lancet agora, bem recente, mostrando que é uma curva de Kaplan-Meier de sobrevivência, essa curva que ela mostra que o Redesivir ele foi superior ao controle na taxa de melhora dos pacientes, que é uma curva de sobrevivência de Kaplan-Meier, então é uma medicação bem promissora. E esse outro trial, que é o Act Act 1 trial, que é um dos maiores estudos para os de Rendezivir, ele está mostrando aqui os vários desfechos, inclusive de pacientes que não estão recebendo oxigênio, em pacientes recebendo oxigênio, a superioridade da medicação. Talvez ele está aqui na questão nos pacientes que já estão graves em ventilação mecânica, circulação extracorpórea, em coisas do tipo. Mas assim, a medicação mais promissora que a gente tem. Na fase inflamatória, seria a terceira fase, eu já teria complicações por SARA, onde eu já teria a questão da liberação dos imunomoduladores das citocinas. Os principais sintomas, febre, hipoxemia grave, com relação a CO2 e FIO2 menor que 300, além de consolidações pulmonares. Aqui seria a hora de iniciar tocilizumab e os análogos anticoagulantes e, esqueci de colocar aqui, o corticoide. Tocilizumab, então, ele só recomenda o uso de tocilizumab no contexto de clinical trial. Ele, teoricamente, teria esse poder de combater a tempestade de citocinas, porque altos níveis de interleucina 6 e L8 estão relacionados à injúria pulmona aguda, devido à hiperresposta imunológica. Esse estudo, publicado recentemente, tudo é recente, na verdade, tem mostrado que em pacientes, aqui, em todos os pacientes, ele não demonstrou um benefício tão grande para ser usado para todo mundo, mas para pacientes que precisam de ventilação mecânica, ele se demonstrou superior a pacientes que não utilizaram, então, seria uma esperança. Aqui, também, um outro estudo, uma coorte retrospectiva, agora, do dia 24 de junho, tem poucas semanas, poucos dias, mostrando a superioridade do tocilizumab, aqui, a probabilidade de ventilação mecânica ou morte, então, quem, o tocilizumab diminuiu essa probabilidade comparado com o controle, tá? Aqui, ele testou o tocilizumab intravenoso e subcutâneo, mostrando as diferenças e, provavelmente, a superioridade para ver qual que é a melhor via de infusão, né? E a mortalidade, a chance de morrer, né? Nos pacientes que, o guru controle o tocilizumab. Então, os pacientes que usaram o tocilizumab, a chance de morrer é bem menor. Então, é um estudo promissor, talvez o tocilizumab também tenha o seu espaço aí no tratamento do COVID como uma droga promissora, o grande problema é o preço, se eu não me engano, não me falha a memória, está em torno de 3 mil reais o tratamento, é 5 mil. Então, para pacientes que dependem disso pelo SUS, seria uma questão um pouco inviável, tem os critérios para utilizar, o paciente não pode ter leucocitose, ele não pode ter uma série de coisas, ele não pode estar com infecção bacteriana vigente, ele tem que ter uma série de pré-requisitos para utilizar, tá? Então, assim, mas é uma droga promissora, eu acredito que também vai ter seu papel aí. Falando dos anticoagulantes, os anticoagulantes, o que que viram? Que os estudos começaram a sair, viram que os pacientes faziam microtrombos, e por isso muitos infartavam, ou tinham complicações pulmonares, então, o anticoagulante, principalmente o zeparina, né, tem um efeito anticoagulante, anti-inflamatório, e esse autor desse artigo questiona, né, que isso culminaria numa proteção endotelial, numa redução da parte viral, e só que a gente sabe que isso melhora, o anticoagulante pode melhorar, né, a parte da oxigenação, diminuir a formação de trombos, não só pulmonares, como cardíacos, cerebrais, né, teriam efeito nas cardiomiopatias, e melhoraria a a sobrevida do paciente no ponto de vista na, quando o paciente vai se fazendo em função de múltiplos órgãos. E aí, o que que começaram a fazer? Começaram a prescrever anticoagulante pra todo mundo, né, inclusive começaram a extrapolar prescrever anticoagulante orais, inclusive eu vi prescrição, inclusive, de ácido acetil salicílico de AES. Os estudos que nós temos são com anticoagulantes injetáveis, tá, heparina, enoxparina, que é o clexânio, a heparina mesmo, né, então os estudos que nós temos são com anticoagulantes injetáveis. Deve sair alguns estudos com anticoagulantes orais? Provável que saia. Eu vi algumas coisas que tem algum pessoal pesquisando aí, mas ainda não tem nada publicado, não tem nada definido. Então, quando há indicação de fazer, que nem todo mundo tem indicação, são anticoagulantes injetáveis. Esse trabalho aqui, que foi publicado no American College of Cardiology, ele mostrou que os pacientes que fizeram, que receberam anticoagulação, tiveram maior taxa de sobrevivência, inclusive, principalmente, teve um desfecho muito bom para pacientes que fizeram que precisavam de ventilação mecânica. Aqui, os pacientes que usaram heparina, que estavam com síndrome de hipercoagulação, ele diminuiu a mortalidade, que são os azulzinhos. Os pacientes que, principalmente, os pacientes aqui, é o DD e o dedímero. Quanto maior o valor de dedímero, melhor a eficácia da heparina. Então, ele reduziu a mortalidade em vários perfis de pacientes. Isso foi publicado em março. Vamos para o corticoide. Qual que é a recomendação? Pacientes hospitalizados com COVID grave, severo, os estudos sugerem que o corticoide deve ser utilizado. qual que é para ser usado? Dexametasona, 6mg, venoso oral por 10 dias. Pode ser substituído por um glicocorticoide alternado, com equivalência de dose, como metilpredinizolona, 32mg, ou predinizona, 40mg por dia. E pacientes que não precisam de oxigênio, não tem hipoxemia, não há necessidade de uso de corticoide. O que que acontece? Por que que eu vamos voltar lá para a fisiologia da doença? Corticoide, ele altera a resposta imunológica. Se eu faço corticoide precocemente em pacientes que não precisam de oxigênio, lá na fase viral, que eu tenho a fase 1, fase 2, fase 3, eu faria o corticoide já na fase 2, onde eu já teria injúria pulmonar e o paciente estaria precisando de oxigênio. Se eu fizer na fase 1, na hora que começarem os sintomas, onde eu tenho alta carga viral, eu posso suprimir a resposta imunológica, eu posso não liberar anticorpos e interleucinas necessárias para combater a doença e eu posso prolongar inclusive os sintomas porque eu vou prolongar a eliminação do vírus, eu vou diminuir o clírense viral, o clírense é a taxa vamos dizer de redução do vírus. Eu posso manter por mais dias a quantidade de vírus circulando no organismo e posso inclusive ter agravamento dos sintomas e também não houve benefício porque as pessoas ah não, então já que é para tomar quando está usando oxigênio eu vou prescrever antes que ele nem vai precisar mesmo, mas aí você pode estar prejudicando a evolução da doença em alguns casos. Então a dexametasona C que é o estudo recovery que foi publicado que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu no último mês, na verdade foi a mais importante, foi um estudo realmente com dados consistentes com dados realmente que deram uma esperança para nós e que não foi só estudos observacionais, é um estudo realmente com grande poder de nível de evidência mostrando que a dexametasona em todos os casos ela reduziu mortalidade, principalmente pacientes com ventilação mecânica quilos de oxigênio, mas pacientes que não precisaram de oxigênio aqui ela não demonstrou benefício, tá? Então por isso que ela não é indicada. Aí aqui é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia do dia 16 de junho, tá? Colocando aqui a gente pode utilizar. Recomendação 7, plasma de convalescente. Entre os pacientes que foram admitidos no hospital, ele recomenda o plasma de convalescente somente no contexto de clinical trial. O plasma de convalescente ele tem sido usado em imunoterapia há mais de 100 anos, inclusive existem algumas correntes, principalmente o pessoal que faz terapias alternativas e ortomolecular, que eles fazem a auto-hemoterapia, né? Eles tiram o sangue e injetam novamente. É mais ou menos esse princípio, mas não é a mesma coisa, tá? Não vai fazer isso, porque não tem eficácia nenhuma comprovada. O mecanismo predominante seria a neutralização do patógeno, mas é uma prática que estava em desuso. Teria uso de infecções virais agudas. O doador tem que ter altos títulos de anticorpo protetor, tem que ter o time para fazer a transfusão, porque tem que ver a hora de fazer, não pode fazer fase precoce demais, mas também tardia demais, é meio difícil encontrar a hora. Tem que fazer por aférese, aférese é um sistema como tipo uma uma hemodiálise, vamos dizer assim, porque se não fizer por aférese, tem risco de injúria pulmonar pela transfusão, reação infusional aguda grave, inclusive de óbito, mas também eu conheço um pessoal que está utilizando com bons resultados, preciso de um laboratório de apoio, porque a parte de fazer os testes no plasma, tudinho, fazer todas as dosagens necessárias, é importante, mas seria tem alguns trabalhos falando que é promissor, tá? Esse trabalho aqui, essa curva de sobrevivência mostrou que os pacientes que receberam plasma de convalescentes tiveram chance maior de sobrevivência do que os que não receberam, inclusive pacientes que estavam precisando de oxigênio entre o dia 0 e o dia 14, eles precisaram menos de oxigênio do que os outros pacientes. Aqui, só que saiu logo aí agora esse estudo dia 3 de junho no JAMA, que não mostrou uma melhora significativa, importante, no final de 28 dias com os de plasma convalescente. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que, assim, os estudos são muito divergentes. Eu tenho alguns estudos que mostram benefício, outros que não, então, isso varia demais e, assim, eu acredito que a gente vai ter bons resultados daqui a alguns meses, daqui a um tempo, quando a gente tiver evidências científicas mais consistentes. Agora, vamos falar das queridinhas do momento, Ivermectina e Anitta. Vou mostrar para vocês que a gente tem de evidência em Ivermectina e já já eu falo de Anitta. A Anitta é considerada maravilhosa, né, por efeitos antivirais, antimicrobiana e anticancerígena, nesse artigo. É usada como antiparasitária em várias infecções em mamíferos, usado muito na agropecuária. Postula-se que ela tem uma ação imunomoduladora, ela tem um mecanismo de ação não totalmente esclarecido, inclusive com toxicidade celular e o estudo mostrou a ação in vitro contra o Sars-CoV-2 com o coronavírus. E aqui eu teria a ação da Ivermectina em todos esses vírus, né, aí tem chikungunya, febre amarela, dengue, zika, né, gripe aviária, e vários outros vírus de RNA e de DNA. Então, teria realmente talvez um benefício. Porém, como a situação in vitro, ela é diferente da em vivo. Uma coisa é demonstração no laboratório, outra coisa é demonstração em vivo. Claro que tudo tem um começo e as coisas realmente elas devem começar em vitro para depois evoluir para em vivo. Mas o FDA aprovou essa droga para teste in vitro. E aí as pessoas começaram a divulgar essa notícia e falaram que Ivermectina resolve tratar coronavírus e as pessoas começaram a comprar coronavírus. E aí o que aconteceu há uns dois meses atrás, três, não lembro, o Ministério da Saúde Anvisa teve que colocar Ivermectina e a Anitta como receita especial porque as pessoas começaram a estocar em casa. Esse estudo de fase 3 que a gente já viu lá atrás, o que é fase 3, randomizado, duplo cego, controlado, com uma dose de Ivermectina de 400mg por quilo por três dias. ela para tratar aqui seria para tratar uma dose única foi observada como segura e reduzir o nível sérico da proteína e assim que está ligada principalmente ao vírus da influência. Mas não alterou a viremia ou mostrou benefícios clínicos com seu uso. Então, não tem ganho. Esse outro estudo que foi publicado agora em junho também, mês passado, mostrando que para eu ter níveis terapêuticos eficaz, eu teria que ter uma dose 50 a 100 vezes daquela que eu faço tradicionalmente que é 200mg por quilo. E eu posso ter inclusive neurotoxicidade por inflamação de meninges e seria uma dose muito tóxica. Aqui, só para vocês verem, eu teria que ter uma dose bem maior do que a que eu tenho tradicionalmente. Difícil atingir esses níveis, portanto, o FDA ele não aprovou. Vamos para o Anitta, que agora também está na corrida para uso de Anitta. Tudo começou lá em 2014 quando começaram a estudar e ver se a Anitta teria eficácia no uso de influência não complicada. Então, esse estudo do The Lancet foi ver se influência não complicada o Anitta teria uma ação antiviral, porque tinha alguns estudos in vitro que demonstravam também a ação antiviral. E viram que não teve tanta diferença diferença contra um placebo. Não teve diferença significativamente. E aí, nesse outro estudo, em dezembro de 2019, ainda quando estava no começo da pandemia, que ninguém falava dessas medicações, ele foi ver a eficácia e a segurança da Anitta no tratamento de doença respiratória aguda grave. E o que viu é que no final, Anitta e placebo não teve diferença na questão de sobrevivência nem adultos nem crianças. A gente tem alguns trials em andamento, mas nenhuma evidência clínica até o momento. Então, assim, a gente não deve acreditar em tudo que a gente lê, tem que ir atrás das fontes. Inclusive, ontem, uma pessoa, uma médica e bem famosa nas redes sociais que tem feito várias lives, publicou no seu Instagram um artigo falando do efeito da hidroxicloroquina com zinco, mas se você pesquisar no PubMed, esse artigo não está registrado. Então, a gente não acredita em tudo que a gente vê. Então, vamos resumir. Doença leve ou pneumonia sem sinais de gravidade. Eu não preciso internar, mas eu preciso que é isolamento domiciliar. Orientar o paciente acompanhando quanto às precauções, quanto aos sinais de gravidade. Prescrever sintomáticos como analgésicos e antitérmicos. O uso inadequado de antibiótico deve ser evitado. Então, eu não prescrevo antibiótico para todo mundo, mesmo que eu tenha persistência da febre, porque vírus também faz febre. A febre pode persistir por período prolongado, tá? Desde o início, mas principalmente após o quinto dia, até dez dias, eu posso ter febre sem nenhum problema por evolução da infecção viral. Eu vou pedir ter seditóragos para todo mundo? Não. Se eu tiver alguma alteração clínica ou radiológica sugestiva de pneumonia no raio-x, com o objetivo de estadiamento e acompanhamento clínico. até porque tem se visto em alguns casos que a evolução radiológica não condiz com a evolução clínica. Então, se o paciente for um paciente fator de risco, for um idoso, igual ao idoso, cardiopata, nefropata, que eu atendi há dois dias atrás, já fez cirurgia valvagem, já fez hemodiálise, esse sim é um paciente que a gente tem que monitorar mais de perto, que compensa pedir tomografia. Agora, um jovem de 20 anos que está com sintomas leves, sem sinais de gravidade, sem nenhum fator de risco, talvez não haja necessidade. Pneumonia grave requer a internação hospitalar quando? Quando precisar de oxigênio, tiver saturão de média menos que 94% e tiver acometimento pulmonar significativo, maior ou igual a 50%, levando-se em consideração o tempo da doença. vai só precisar de terapia parenteral, não tiver conseguindo ingerir líquido, se for idoso, precisar de antibiótico venoso, tiver sinal de pneumonia, precisar controlar sintomas com medicações injetáveis, tiver descompensação clínica de comorbidades, a gente tem visto muitos pacientes com diabetes descompensada, arritmia, alteração de hipertensão, essas coisas, disfunção orgânica ou piora clínica com necessidade provável real de suporte avançado de vida. Então, no início, só um minuto. até o sétimo dia, o período crítico, ele começa no sétimo dia, os exames, então, é o RT-PCR, não faço sorologia, não faço teste rápido, posso considerar tomografia de tórax e faço aqueles exames que a gente viu lá no começo. a partir do sétimo dia, até 10, 12 dias, eu ainda posso pedir o RT-PCR, eu tenho risco de infecção associada, então, eu vou ver a progressão da doença, tá? A TC, como está escrito aqui, isso aqui é lá do sírio, que não é preditor de gravidade, tá? E aí, mas a gente faz a avaliação, vê a evolução da doença. E a duração da excreção viral, ela é desconhecida, mas a gente, em média, acredita que o período de contaminação maior é até 14 dias. Cadê? Se o paciente estiver saturando menos que 93, ou com desconforto respiratório, oxigênio suplementar com cateter nasal de O2 ou máscara de Ventura, tá? E aí você interna na UTI ou na enfermaria, aí vai depender da avaliação clínica dos outros sinais e sintomas que o paciente tem. Vou só citar a posição prona, tá? Em pacientes com SARA grave, PAO2 e FO2 menor que 150, recomenda-se a ventilação em posição prona de 12 a 16 horas por dia. É fortemente recomendada para adultos com SARA grave, mas requer recursos humanos e conhecimentos suficientes para ser realizado com segurança. Por quê? Porque aí eu preciso de equipe médica, enfermagem, fisioterapia bem orientada, né? Para que faça isso em pacientes na UTI. Em pacientes estáveis, com às vezes leve desconforto respiratório, eu posso ter um benefício indicando a autoprona, tá? Mas mulheres com mama grande, pacientes com abdômen muito volumoso, isso é mais difícil porque o desconforto aumenta, então não é uma prática que é feita. Mas com paciente mais magro, que tolerar a posição, isso é bom, melhora a oxigenação, melhora o desconforto. Eu não vou entrar em mais detalhes porque aí já entra em questão de medicina intensiva, ventilação, e teria que ser uma aula só para isso aí, porque é bem mais complicado, mais complexo, na verdade. Sobre anticoagulação, vou anticoagular todo mundo? Não. Eu vou anticoagular quem tem risco de TEP, tá? De TVP, que não tem sangramento ativo, tem mais de 50 mil plaquetas. Ah, e eu vou fazer de preferência heparina profilática, eu não vou ficar fazendo heparina terapêutica para todo mundo. Outra coisa, vou fazer heparina, né, eclexane, e pacientes ambulatoriais? Não. Há algum tempo atrás, houve uma corrida às farmácias e todo mundo começou a comprar eclexane para utilizar eclexane em casa. Não é uma prática recomendada, é perigoso, há risco de hemorragia digestiva, de sangramento cerebral, de sangramento dos outros, tá? É bem perigoso, tem que monitorar com o aglograma, avaliar risco de sangramento, tá? Então, a gente não fica prescrevendo para todo mundo. Corticoide, todo paciente com COVID em ventilação mecânica, e os que precisam de oxigênio fora da UTI, que é aquele O2 suplementar no catéter, devem receber dexametasona vioral venosa, 6mg uma vez ao dia por 10 dias. Não há benefício em pacientes que não necessitam de O2, a gente já explicou o porquê. Sobre as vitaminas e os suplementos alimentares, não tem comprovação que benefício de vitamina C ou D, nem de suplementos alimentares como o zinco, exceto em pacientes que têm hipovitaminose ou carência mineral. O que acontece? Seria, talvez, e talvez, teria um benefício naqueles pacientes que já utilizam na questão da melhora da imunidade, mas isso não vai impedir que as pessoas peguem COVID, inclusive, tinha gente vendendo coquetel de imunidade injetável na internet, esses médicos tiveram CRM suspenso, farmácias de manipulação fazendo zinco, vitamina D, vitamina C, cúrcuma e mais algumas coisas, selênio, selênio, mais o quê, para melhorar a imunidade dos pacientes. Não tem nada de benefício, não estou falando da parte da nutrição, porque isso, no longo prazo, em situações de carências e para pacientes realmente tem as suas indicações, mas eu não coloquei aqui, mas o trabalho que fala da vitamina D publicado que a gente tem na literatura, requer níveis muito altos, só para vocês terem uma ideia, são considerados valores normais acima de 20 na população em geral e acima de 30 na população de risco. o trabalho mostra que eu teria que ter vitamina D acima de 80, 80 nem com vitamina D injetável é difícil conseguir e talvez é uma dose inclusive tóxica, então a gente não acreditar em tudo que lê, a mensagem que fica é você ter uma vida saudável, que você se alimente bem, faça exercícios regularmente, tome essa parte da suplementação de maneira preventiva ao decorrer da vida para que você não tenha comorbidades ou se tiver tenha comorbidades bem tratadas, bem conduzidas, que a gente tem visto, eu tenho visto na prática clínica que muitos pacientes com comorbidades bem acompanhados, alguns não evoluem tão grave, então a mensagem que fica é essa, não tem como prever quem vai ter covid ou quem vai complicar e vai morrer por covid, mas a gente tem visto que o perfil de pacientes são pacientes que já têm doenças crônicas e não são tratadas ou acompanhadas regularmente, ou às vezes tem um passado de uma falta de cuidados com a saúde, tá? E era isso. Oi, professora, tudo bom? Tudo. Pronto, terminei. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal foi colocando no chat, eu vou tentar pegar aqui, só um instante. Tá. A primeira pergunta, ela foi feita pela Melina. Estou vendo aqui. Estou vendo. O paciente só é transmissão enquanto o PCR está positivo? Sim, o PCR, porque o que tem que entender? O PCR, ele vê o vírus, né? Vamos dizer, é assim, o PCR, ele vê o vírus. Então, se o PCR, ele avalia a carga viral, se eu tenho o PCR negativo, eu não estou eliminando mais vírus. o IgG e o IgM, eles são marcadores sorológicos, eles não são o vírus, né? Eles mostram que houve uma reação do organismo e que produziu aqueles marcadores. Então, se eu tenho o PCR negativo, inclusive, nos locais onde o PCR é de fácil acesso, quando você tem dois PCRs negativos com intervalo de 24 horas, você considera que o paciente já está não está mais eliminando o vírus. E pode, inclusive, tirar ele do isolamento se quiser. O que mais? Tem uma outra pergunta aqui, da Tamara Silva. Eu acho que é Tamara Silva. Isso. Professora, você tem conhecimento de algum artigo que já fale na alteração de marcadores de função renal ou hepática na própria evolução da doença? Ou, quando ocorre, pode ser decorrente das medicações utilizadas de forma indevida, cloroquina, doses altas de ivermectina, etc? É, aquele artigo que eu mostrei lá, que são os exames que são preditores de gravidade, ele fala, ele fala que aumento de transaminases, são pacientes mais graves, não viu isso na creatinina, mas eu tenho as duas coisas, eu tenho tanto a alteração desses marcadores em pacientes graves quanto decorrente dos desmedicações. Ah, então, eu tenho os dois lados aí, inclusive, eu já atendi alguns pacientes com efeitos colaterais por cloroquina. Tá? Aquele artigo lá, depois a gente vai disponibilizar, fala sobre isso. O que mais? Uma outra dúvida da Alana Mirelli. Professora, se um paciente fez o teste rápido e deu IgM positivo e IgG negativo e repetiu o teste após 30 dias e continuou com o mesmo resultado de IgM positivo e IgG negativo, o paciente ainda não criou anticorpos ou pode ser mais uma falha do teste mesmo? Pode ser que ainda não tenha criado anticorpos, nem todo mundo que tem a doença, isso a gente sabe, infelizmente, isso é um artigo na Nature, falando que nem todo mundo que tem a doença vai fazer anticorpos protetores. Quando acontece essa dúvida, o que a gente sugere? Sugere repetir em laboratórios diferentes com técnica diferente. tem a quiminuminescência, tem a eletroforese, tem o ELISA, faz uma técnica diferente, em laboratório diferente e confirma o resultado. Não quer dizer que lá daqui a um tempo ele possa não ter IgG, mas naquele momento ele ainda não tem anticorpo protetor. O que mais? Pergunta da Caroline Meirelles. Doutora, paciente alérgico a dipirona e paracetamol pode fazer uso de qual antitérmico? O ibuprofeno pode ser indicado? Pode, pode ser indicado. Ah, agora essa questão da alergia é complicada. Aí teria que ver com, geralmente, esses pacientes, eles têm um alergista que acompanha, né, para ver a questão das medicações, aí você pode fazer uso de medidas não farmacológicas como o banho, compressas frias, uso do banho e pode ser utilizado o ibuprofeno desde que não seja em altas doses. Né? O que mais? Pergunta da Ana Paula Almeida. Em pacientes com sintomas moderados e PCR positivo, tem um período ideal para a realização de TC? considerando o dia de sintoma? Não, não tem um período ideal, não. É de acordo com a evolução clínica do quadro. Entendeu? Agora, assim, o que que acontece? Lá entre o sétimo e o décimo dia, você vai acompanhar mais de perto o paciente. Né? E aí, você vai observar. Não quer dizer que ele não complique depois, mas, assim, se você ver não está um desconforto respiratório, às vezes um desconforto para atividades diárias, tipo como tomar banho, lavar uma louça, fazer uma coisa que a pessoa fazia no dia a dia, pode, talvez, compensar fazer uma tomografia para avaliar, mas sempre em conjunto com a parte da avaliação do quadro respiratório, frequência expiratória, saturação. Ah, é bem importante. Uma outra pergunta agora do Caio Castro. Doutora, bom dia. Em pacientes com hipertensão prévia, alguns relatam oscilação da PA durante a doença. Existe algum fator específico da evolução da doença que justificaria essa oscilação? Na verdade, não. Quer dizer, tem várias coisas envolvidas. Tem já uma hipertensão que às vezes não era bem controlada, tem a parte inflamatória do organismo, que o organismo tem que estar inflamado, está liberando mediadores inflamatórios. Tem a parte emocional, a gente vê isso muito no quadro de dispineza, esse paciente está dispineico não por falta de ar, está saturando 99, mas está dispineico porque está ansioso. Mas assim, um fator X específico eu não conheço, tá? É uma, como eu disse, é uma doença nova, acho que muita coisa ainda vai, a gente ainda vai saber nos próximos meses, nos próximos anos. Mais alguma pergunta? Sim, tem mais duas aqui. Amanda Porpino, professora, paciente com traqueostomia há 15 anos, fez o PCR com coleta da nasofaringe e deu negativo. O motivo pode ser também por não ter respiração por via nasal, e aí ela colocou entre parênteses clínica e companheira positiva. Ó, Amanda, o que que eu acho? Tem que ver a coleta, como eu disse, o transporte, pode ser que realmente a pessoa não tenha adquirido a doença, porque não é porque encostou que vai pegar, né? A transmissão é alta, mas também não é 100%, não é porque você encostou em alguém que tem COVID que vai pegar. Primeira coisa, então tem que ver a questão da técnica de coleta, tá? E aí, nesse caso, pode ter sim a questão do paciente não ter respiração via nasal, mas uma vez, eu acredito que uma vez a pessoa estando contaminada, né? O vírus, ele entra nas mucosas e estaria, aumentaria, né? A concentração nessa região. Se não não deu positivo, talvez seria o caso de repetir novamente e às vezes fazer um aspirado traqueal, alguma coisa assim que talvez aumentaria a sensibilidade, mas inclusive a Sociedade Paulista de Infectologia teve uma aula, quem quiser assistir tá no site deles, sobre a parte de diagnóstico, inclusive eles relatando, mesmo nos melhores laboratórios, essa questão, ah, fez o exame, tem clínica, deu negativo, aí às vezes repetiu, deu positivo. porque também a gente tem que, vamos raciocinar o seguinte, é uma doença que a gente sabe dela há seis meses, imagina a velocidade com que os testes têm sido produzidos. Então, nem sempre a qualidade dos testes, mesmo dos melhores testes, é uma qualidade ideal, entendeu? Então, tem isso também, acredito, HIV no começo, vocês não, a maioria, 90% não vão lembrar, mas lá atrás, há 30 anos atrás, tinha, às vezes, tinha muito falso positivo, tanto é que é lei, você tem que fazer dois testes HIV pra dar o diagnóstico por conta disso, pra você ter certeza que é positivo, né, pra você não dar um diagnóstico errado, porque isso já aconteceu no passado. e hoje a gente tem testes rápidos com sensibilidade de 98, 99%, testes próximos a 100%, então, muito difícil o erro, mas ainda assim ainda ocorrem, então, acredito que com o COVID vai acontecer a mesma coisa, com o tempo os testes vão ficando melhores e melhorando essa questão da sensibilidade dos exames. Tem mais? Tem uma outra pergunta aqui. Doutora, e diante da testagem em massa de pacientes assintomáticos que apresente RT-PCR positivo, só observa ou necessita isolamento? No caso, a testagem em massa ela não é feita com RT-PCR, se fosse, sim, o paciente teria que fazer todo mundo isolado, mas atestar as testagens e os inquéritos sorológicos são feitos com teste rápido, que é um teste que faz IgG mais IgM ou IgA mais IgG, são dois, não dá pra saber em que fase da doença está. No caso, se foi inquérito com teste rápido, provavelmente a pessoa já teve o contato e não, então, não tá, não precisa de ficar isolada, agora se for com PCR sim, mas isso é aqui no Brasil praticamente no Brasil e na maioria dos países é inviável, né? O que mais? Qual a outra pergunta? Pergunta do Fernando Naves, doutora, no caso do corticóide, no protocolo, não há recomendação de desmame, certo? Qual a posição da senhora a respeito? Não tem indicação de desmame porque a dose é baixa, porque o que que tava se fazendo no começo, no começo da pandemia? tava se fazendo metilpreginizolona, por exemplo, 80, 100, 200 miligramas por dia, uma dose muito alta, entendeu? Dexa de 6 em 6, de 8 em 8, doses bem altas, 500 de hidrocortisona, então, em doses altas por tempo prolongado, sim, mas dose baixa, 10 dias, não precisa. E eu acho que o corticóide, assim, é maravilhoso, eu acho que a gente vê recuperação de muitos pacientes com o de corticóide, tá? O que mais? Tem uma outra pergunta, quem já tem IgG positivo já está imune ou tem algum estudo sobre isso pra relatar de forma mais certeza? Tá, tá, quem tem IgG positivo tá imune, o que não se sabe é a qualidade, é a duração da imunidade. Não sabe se é 3 meses, se é 6 meses, se é duradoura, a questão que não se sabe é qual a duração dessa imunidade. Então, não é, por isso que não dá pra falar que existe o passaporte da imunidade, porque essa imunidade pode ser temporária. Tá, o que mais? Professora, agora é uma dúvida minha particular sobre esse seu último comentário. comentário, né, porque saíram alguns estudos recentemente que a tendência é que com o tempo as pessoas que já tiveram SARS-CoV-2 é que os anticorpos estejam ali presentes só que em baixas quantidades. E aí, o grande questionamento é saber se quando a pessoa pegar novamente o coronavírus ele vai atacar de forma amena ou ele vai ter a mesma potência quando inicialmente a pessoa pegou pela primeira vez, né? E aí, eu fiquei nessa dúvida se a pessoa realmente vai ter essa condição de conseguir se proteger entre aspas. essa dúvida é a sua e da metade do planeta, ninguém sabe na verdade. Essas questões de imunidade inclusive é um dos desafios na questão da vacina, ninguém sabe de quanto que dura, se a pessoa pegar de novo, se ela pega de uma forma mais branda. Aparentemente, as pessoas que adquiriram novamente, que ninguém sabe se é realmente, porque a divulgação a China ela deixa a gente saber o que ela quer, não o que realmente às vezes é, então a gente não tem tanta certeza, aparentemente são casos mais brandos, mas não temos e ninguém tem certeza ainda, porque tem que esperar o que tem que acontecer, começar a ter reinfecção, tipo na Itália, na Espanha, nesses países que tiveram muitos casos, Estados Unidos e até no Brasil, para a gente saber como que vai ser a evolução. Professor, muitas pessoas aqui agradecendo a aula. Obrigada. Teve aqui mais uma pergunta. Acho que foi a última pergunta, eu não estou conseguindo nem entender o nome aqui da da medicação, não sei se a pessoa coxicina. A coxicina eu não coloquei, está questionando sobre estudo sobre teste coxicina. A coxicina também talvez seria um imunomodulador, eu não coloquei porque assim, não tem estudo consistente, ainda é tudo muito em fase inicial. Se for colocar todas, eu coloquei as principais medicações, mas se a gente for colocar, existem outros imunomoduladores, outros antivirais, muita coisa está sendo estudada, eu acho que nunca a medicina, a ciência estudou tanto uma doença tão rápido com tantas opções, inclusive com combinações de coisas. Então, mas eu não sei, a gente não sabe na verdade, eu não, não se sabe ainda. É tudo muito inicial, acho que não dá para ficar e ficar testando, fazendo, ah, vai que dá certo, porque numa dessas que vai que dá certo, dá errado e o paciente tem efeito colateral grave, tá? Então, inclusive, eu tenho um caso de consultório, o paciente foi tratado lá no começo com hidroclorofina e astromicina, não tinha COVID, o teste chegou depois, ele fez aquele protocolo do Piauí, porque foi lá no Piauí, e aí ele estava querendo processar a equipe lá, porque ele teve efeitos colaterais graves, com efeito neurológico importante. Então, é complicado, é uma situação bem complicada. Então, um dos princípios da medicina é não causar dano, né? Um dos principais princípios, né? O maior princípio da medicina é não causar dano. Primo, não não ser, então não causem dano aos pacientes, tá? Cloroquina a gente não usa mais, azitromicina, só indicação de pneumonia, né? E aí o povo fica frustrado quando me procura e eu falo para suspender tudo, porque não tem indicação, a gente tem que fazer as coisas da maneira certa, da maneira adequada, por quê? Para você tanto evitar complicações e para você tentar dar o melhor para o paciente. Eu atendi muita gente que veio de São Paulo, ah, eu fui me tratar, muita gente aqui na região, para quem não sabe, que tem mais condição, foi se tratar no Sírio, no Einstein, e eu sempre perguntava, eu falei, o que o médico prescreveu para você lá? O que ele fez de diferente para a gente aprender? ninguém disse que ninguém tinha sido feito nada diferente, inclusive, do que a gente tem visto, qual que é o grande diferencial na sobrevivência do COVID, nos pacientes que ficam graves? A assistência, e a nossa assistência, médico hospitalar, ela é precária, ela é ruim, nossa formação, médico hospitalar, de assistência, eu não estou falando só de prescrição, não, eu estou falando de assistência mesmo, cuidados, cuidados, tipo, saber para o não paciente, saber fazer uma ventilação adequada, ressuscitação volêmica, sedação adequada, curativos adequados, a assistência, ela se torna mais importante do que as medicações, porque a infecção, infecção viral, e ela é autolimitada, ela vai passar, a questão é saber se o organismo do paciente vai tolerar que isso acabe, às vezes o organismo não aguenta a evolução da doença, mas se o organismo aguentar, será que você não vai cometer iatrogenias, será que você não vai dar uma assistência adequada para que aquele paciente passe bem, reconhecer o infarto, se o paciente está infartando, saber fazer curativos, saber não deixar o paciente dar escara, por de decúbito, não deixar o paciente dar infecção hospitalar, porque está muitos dias no hospital, então a assistência, inclusive o chefe de um dos hospitais de Nebraska, nos Estados Unidos, que é onde teve das menores taxas de mortalidade, estava discutindo isso, junto com o pessoal do Sírio e do Einstein, a assistência, a assistência é um dos grandes diferenciais, não que as pessoas não morram por evolução do COVID, mas se a pessoa tiver que se ela tiver que passar pelo COVID e às vezes, o que às vezes a gente vai mais prejudicar, porque a gente não vai dar uma assistência adequada, tá bom? E aí depois eu mando a aula, vai ficar gravada, ficou gravada, na verdade, né? Aí vocês revisem e depois quem quiser me procura para maiores dúvidas. Mais algum questionamento? Tem aqui mais um. A pessoa disse assim, eu vi que foi comprovada a existência de genomas virais diferentes em duas pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2. Isso não poderia influenciar na eficácia da vacina? Com certeza, inclusive é uma das coisas que está sendo vista para a vacina, tá? Porque vírus sofre mutação, é igual o vírus da gripe, todo ano tem vacina diferente e eu acredito que talvez o COVID vai ser parecido, todo ano tem vacina, tem que vacinar porque todo ano o vírus tem mutação, né? Então tem as variantes, a vacina que é feita aqui no Hemisfério Sul de gripe, no caso não é a mesma feita no Hemisfério Norte, para quem não sabe, porque são cepas diferentes, circulam cepas diferentes, então acredito que o caminho seja parecido, tá bom? Mais alguma dúvida? Tem aqui mais uma. Professora, uma pessoa contaminada pode sair do isolamento após quanto tempo? É 14 dias, desde que esteja mais de 3 dias assintomática. Por exemplo, se a pessoa tem sintoma até 15 dias, ela não vai sair com 15 dias, ela vai aguardar ficar 3 dias assintomática para sair do isolamento. Sempre ter a regrinha 14 dias com mais de 3 dias assintomática. Passou de 14 dias 3 dias sem sintomas. No mais, foi só isso mesmo. Muitas pessoas agradecendo aqui pela aula. de nada, eu que agradeço. E é isso, eu agradeço também por estar aqui, né? E em nome de toda a organização do evento, a aula foi muito proveitosa e espero que continue assim. Muito obrigado mesmo, professora. Tá bom, de nada. Até mais. Tchau. Tchau. Pessoal, não se esqueçam de assinar a lista de presença. Coloquem o CPF de vocês, por favor.